Música Faça a avaliação aí A verdade é essa Primeiramente tem que ter fé em Deus Nunca pode mostrar pra Deus que tem um problema E tem que mostrar pro problema que tem um Deus poderoso E porque a raque é boa Nunca eu vou torcer por ela, eu torço por os raqueiros Se for da vontade de Deus Nós vamos deixar apostando Meu amigo Bozinho, se for da vontade de Deus A equipe dos amigos Serrita e Barbalha Vamos deixar ela apostada 10 contos na ponta dela, 5 da nossa parte 5 de Paulo Ribeiro Vamos só marcar a data, se for da vontade de Deus Mas vem aí Agora eu dei valor, viu Tá certo É o Diogo 10 mil, velho 10 mil, velho Ara é 10 mil Tô 10 mil 8 mil 2 mil 3 mil 50 mil E aí o rosto, né, né? Vamos lá, tô com a ralicinha dele. Tem que dar um show, né? Dá um shot, dá um trato bom, né? Manda um alô pra ele aí. Alô, é pra rosto do gado lá. Depois mostra aí. Mãe raquete. Parceira roxada. Cabaré que tá achando que não é 5 gado, mas não. Tá brincadeira. Aí tá certo. A matadona é boa. Paca boa, anda. E o chão hoje tá ruim, tá lindo. Chão tá pra cá. Solta o cavalo, não. Acabou contigo. E aí o chão eu te engano derrubo só que é ruim, a painteda que eu vou matar os pôts. Agora tá pra cá querendo, todo tempo pra cima da vaca. É pra cá querendo. Vem pra cá querendo. Vem pra cá querendo. Vem pra cá querendo. Eu cheguei pra cá e ela fechou o balão por longe. Ai o rapa foi mesmo aqui, os caras deslizando. Eu ainda tentei dar um balão pra eles pegarem lá na frente, mas que eu vou lá. Parece um mudo, Riquirinho. Tá ligado na cara do carro. Tem que ser consciente, tem que voltar. Tem que ser consciente, mas eu tenho que arriscar um maluco. Tem que arriscar mesmo, tem que arriscar. Brincar e saber brincar, né, Rony? Desce aí. Tá, vou levar você agora na cara. Eu tô bom, hein? Eu tô na cocina, pô. Pra Riquirinho. Não sei, não tem negócio aqui, né? Confiando em Deus, pode apertar, confiando em Deus A raca está postada, está mais correta A doença ou morte, isso é indiscutível Mas continuamos É, mas continuamos Vem em Deus, vem em Deus Dia 5 de dezembro, duas horas da tarde Se nós pegar, está bom Se nós não pegar, está bom O importante é nós sair daqui com as amizades Repetir, aumentar e com a saúde O maior prêmio da raca não é o dinheiro O maior prêmio da raca é a amizade e a saúde E quem pega ela vai ter um troféu do tamanho dele Vamos ver, vamos ver Essa presença aqui agora não quer rai Os caras no picolézinho aí, só o show Está quieto, viu Só um vidrozinho para poder Sumprificar a garganta, para no dia 5 de dezembro Se Deus quiser, nós vamos dar uns quatro gritos aqui na raca viadinha Do amigo Paulo Ribeiro, prazer imenso Dia 5 de dezembro Vim rever você, tá bom? Com certeza, é assim Depois que foi começado, não tem escolha para vaqueiro não Pode vir quem quiser E o recado... Sérgio Ipano, Alagoano, Pernambucano, Cearese E... A festa foi feita, foi para brincar E o recado que... Nós vamos até o fim E na minha pouca experiência na profissão dele Na cultura da pega de boi no mato Porque eu tenho um recado que eu deixo Para a classe vaqueira que quiser correr a viadinha Se você vir até aqui para presenciar a carreira da vaca E quem não conhece, conheceu o amigo Paulo Ribeiro Você não se arrepende não Porque aqui tem recepção, aqui tem atendimento E não tem duas caras não O mesmo Paulo Ribeiro que eu conhecia Eu julgando a pega de boi, fazendo a locução Chamando ele para correr boi Muito melhor hoje, ele me atendeu na sua residência Paulo, muito obrigado pela recepção A gente só faz o que for Se Deus quiser, dia 5 de dezembro E faz o seu caminho de oração Equipos unidos Nenê Duqueira e Bozinha Nenê Duqueira de Sarreta e Bozinha de Barbada Nós vamos correr a raca de Paulo Ribeiro Com fé em Deus Seja feita a vontade de Deus Seja feita a vontade de Deus